Música Meio da alegria partiu agora, saiu nesse instante Da rádio nacional, a carne principal, da central Carregado de anjos e colares, tocares, pisangas e bandas Somos para o nosso carnaval, o trem da alegria promete, mete, mete, mete e garante Que o riso será mais barato, dora, dora, dora e diante E o peso será mais confortável, o sonho será interminável Que a vida será colorida, ediceta rental Que a dona felicidade baterá em cada porta E que importa, muda, banca se quer em A dona felicidade O trem da alegria promete, mete, mete, mete e garante Que o riso será mais barato, dora, dora, dora e diante Que a dona felicidade baterá em cada porta E que importa, muda, 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 se quer em A dona felicidade Tira o mundo, não perderam o medo De alguma felicidade, baterá em cada porta E que importa quando a manca se quer, a dor da felicidade Baterá em cada porta E que importa quando a manca se quer, a dor da felicidade A dor da felicidade baterá em cada porta E que importa quando a manca se quer, a dor da felicidade